Pra você me dar, que eu vim ser do novo mundo, como o filho de Papai Noel. Minha sedeu foi tarde, que eu me lembro de você, da brincadeira de papel. Pra mim, meu filho de nada, meu Papai Noel não vem. Com certeza já morreu, então felicidade, porque eu te contei. Aí, respirando. Olha lá, se preparem. Eu não sei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Venha sem felicidade, porque eu não sei que você, da brincadeira de papel. Já nasceu meu testigo, mas o meu Papai Noel não vem. Com certeza já morreu, então felicidade, porque eu te contei. Eu não sei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Noel, mas se você tem a felicidade, que eu vou te dar. Eu não sei que o pessoal fosse filho de Papai Noel. Eu não sei que todo mundo fosse filho de Papai Noel, mas o meu papaimain foi a maioria das paixas do Papai Noel. Eu não sei que todo mundo fosse filho da rapidez. Obrigado.